Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe a resenha de um produtinho que vocês me pediram muito pra testar Então faz mais de um mês que eu tô testando esse produtinho E eu vou falar tudo o que eu achei pra vocês, tá? O produtinho é esse daqui Que é o finalizador Magia de Unicórnio da Forever Lease Que é um finalizador bifásico, tá? Ele tem duas camadas E eu achei bem interessante, gente Porque eu nunca vi nenhum produto bifásico pro cabelo Eu só vi assim, eu só conhecia, né? Produtos bifásicos pra pele, pro corpo Mas pro cabelo nunca tinha visto Eu achei bem interessante O Magia de Unicórnio, gente, é um levin de tratamento Que promete o cabelo dos sonhos Pois ele confere tudo o que todas nós queremos Brilho fabuloso, nutrição, maciez instantânea e hidratação poderosa Ele também tem proteção térmica, proteção solar E é liberado para o low pool Como vocês podem ver, ele possui duas camadas Por isso é bifásico E deve-se misturar essas duas camadas antes de aplicar no cabelo A textura dele é bem líquida e um pouquinho oleosa Mas não deixa o cabelo oleoso, tá, gente? E o cheirinho dele também é muito agradável O Magia de Unicórnio, gente, ele é indicado pra todos os tipos de cabelo Estar alisadas, descoloridas, cacheadas, crespas, coloridas Todo mundo pode usar esse produtinho E a composição dele tá muito bacana Porque tem vários aminoácidos E também tem o óleo de argã, gente Que o óleo de argã é uma das melhores maravilhas pro cabelo Porque hidrata, regenera e também nutre muito os seus Faz essas três etapinhas no cabelo de uma vez só, gente É um óleo incrível E todos esses ativos juntos, gente Vão agir diretamente na nutrição capilar E também no preenchimento das partes danificadas O que vai deixar a superfície do fio mais plana, selada e mais resistente Então quem tá sofrendo aí com cabelos fracos Esse produto aqui, ele ajuda, né? A deixar o cabelo mais resistente também Então, gente, vamos para a aplicação do produtinho Primeiro eu lavei meu cabelo com shampoo Condicionei os fios E depois de enxágue eu retirei bem o excesso da água, né? Porque como o produto ele é líquido Então não é legal aplicar no cabelo muito enxarcado Senão a gente perde, né? Perde o tratamento Perde o efeito do produto Então eu retirei bem o excesso da água dos fios com a toalha Em seguida agitei bem o magia de unicórnio Que é pra essas duas camadas se misturarem E poder virar um produto só Aí eu apliquei, gente, borrifei na mão Porque ele tem um borrifador que faz um jato Então não dá pra aplicar diretamente nos fios Senão algumas partes vão pegar mais produto do que outras Ele não faz aquele efeito de nuvem Ele faz um jato mesmo de produto Então eu borrifei nas mãos E fui aplicando nos cabelos, tá? Em toda extinção até as pontas Durante a aplicação dá pra sentir, gente, a maciez Esse produto dá muita maciez pro cabelo O cabelo fica assim bem molinho Bem derretido Sabe? Aquela coisa muito gostosa Depois da aplicação eu passei uma escova Pra espalhar bem o produto no cabelo E em seguida sequei e modelei o meu cabelo Com um secador e escova O meu cabelo ficou muito macio Bem alinhado Com muito balanço E um super brilho, gente O cabelo ficou muito bem tratado Gente, esse produto é pura nutrição Pura nutrição e reparação, tá? Eu testei esse produtinho aqui até na praia Vocês podem ver que eu já gastei uns dois dedos de produto Não sei se vai dar pra ver daí Eu usei bastante, tá? Porque eu tenho outros finalizadores aqui também Que eu vou revezando, tá? Então não tem como eu terminar o produto tão rápido assim Mas eu testei ele várias e várias vezes, né? Inclusive na praia, né? E ele realmente protege muito o cabelo Deixa o cabelo macio, né? Deixa o cabelo com aquela... Sabe aquela coisa assim muito gostosa De cabelo bem tratado Eu diria que quem tem cabelos assim muito ressecados Secos, né? Com aquelas pontas espigadas Vai amar o tratamento desse produto Porque realmente ele é mega nutritivo Outra coisa, gente Que esse produto pode ser usado diariamente, tá? Não é daquele tipo de produto Você só pode usar de vez em quando, não Você pode usar diariamente, sem problemas E ele não é daquele tipo de produto Que é termoativado Que só se ativa com calor de secador e de chapinha Não, não é obrigado você usar secador e chapinha com esse produto Você pode deixar o seu cabelo secar naturalmente Porque ele vai tratar Ele é um living de tratamento E pra finalizar o vídeo, gente Eu vou fazer uma pequena comparação Porque eu sei que vocês vão me perguntar Sobre o Bye Bye Volume Que eu fiz a resenha dele também pro canal Eu vou deixar na descrição a resenha dele Pra quem não assistiu E os dois são da Forever List, tá? São lançamentos da Forever List A diferença, gente, basicamente É que o Magia de Unicórnio Ele tem a proteção solar Que esse daqui não tem Os dois tem proteção térmica Mas proteção solar Só o Magia de Unicórnio tem E também, assim Esse daqui Ele é mais hidratante Ele é mais leve E o Magia de Unicórnio Ele é um pouquinho mais oleoso Ele é mais nutritivo, tá? Não que ele vá pesar no cabelo Ele não pesa, tá? Mas ele é mais nutritivo Esse aqui é mais hidratante Ele é mais leve, tá? E a outra diferença É que o Magia de Unicórnio Ele não é termoativado Então ele não precisa De secador De chapinha Pra se ativar no cabelo Já esse daqui O Bye Bye Volume Ele precisa, assim Do secador e da chapinha Pra ativar, né? Os seus ingredientes no cabelo Pra dar efeito Então ele precisa de calor Basicamente é essa a diferença, tá? Eu espero muito Que você tenha gostado do vídeo Não se esqueça De clicar no joinha, gente Que é muito importante Pro canal Eu sempre falo isso E também Me motiva, né? Eu fico feliz Fico motivada Pra trazer mais vídeo pra vocês Me acompanhe, gente Nas outras redes sociais Que eu tenho, tá? O meu arroba Tá aqui na tela Pra vocês Aproveite também Pra compartilhar esse vídeo Com seus amigos Suas amigas Nas redes sociais Isso ajuda muito o canal Fico muito feliz Um mega beijo, gente Fique com Deus Fique na paz Até o próximo vídeo Tchau